Fala galera, hoje voltamos a gameplay de Minecraft, o trial, a que a gente gravou faz meses Faz 2019 que a gente, gente, 2019 a gente gravou Minecraft trial, mas hoje é 2020 e eu decidi voltar o episódio de Minecraft, porque eu tava com muita saudade, vai ter que eu não ver os mundos, zumbis, caveiras, até o personagem Então gente, aquele like lá, vocês tem que deixar, se inscrever, ativar o sininho, pra poder ter muitos vídeos Pra poder ajudar o canal a ter muito, a chegar a 300 mil inscritos e 400 mil likes Galera, é muito difícil de ter um canal de muitos inscritos É muito difícil Vamos criar um mundo Gente, eu volto com vocês rapidinho Galera, eu voltei com vocês, era pra atualizar os 6 pacotes Conseguimos 6 pacotes Agora gente, vai gerenciar, vai fazer o mundo E eu volto com vocês de novo Tá galera? Galera, vamos Mano, ó É o mesmo mundo Que a gente sempre fica Gente, não é o mesmo mundo Eu sei, vou pegar a madeirinha Cadê a madeira? Vocês são velho Gente, eu vou fazer uma visão aqui Deixar bem a untinha pra eu chegar bem Ixi, já acabei colocando madeira Eu sempre coloco madeira às vezes Sem querer, né? Quebrar só uma coisa aqui Mas até porque senão me atrapalha Gente Gente Sabe gente Eu poderia ter um dia Criar Uma sala de monitor de câmera Mas Eu ia fazer isso Pera aí galera O galera O galera O meu vinho está pro meu lado Só que ele falou alto Aí eu fico achando que Eu fico achando que é pro mal do canal Mas é pro bem do canal Deixa eu fazer A bancada de trabalho, né? Que é A gente vai construir Um machado Pra Pera aí gente Galera Eu botei com vocês Mano galera Nunca Não vou No episódio Voltando No episódio Maniclete Já tem gente Falando pra atrapalhar O meu canal Mano gente Isso é coisa de gente Que odeia episódios de canais Mas eu tenho que construir itens, né? Machado Vou quebrar Tirar isso aqui do meu caminho Porque Vai que alguém atropelha Se cai aí E pode bater A cabeça Duvido Gente Galera Eu não vou Conhecionar Muita madeira Porque É bastante madeira Gente Eu não vou pegar Muita madeira Eu não vou gravar Um episódio Longo de Maniclete Eu não vou gravar Um vídeo De maniclete Longo Mas eu tenho Uma ovelha Pra É Obdisc Lã Gente Se eu deixar No modo Criativo Eu não posso Ser atacado Não posso acontecer Nada comigo Gente Hoje vai ser Um vídeo Diferente Agora Eu vou criar Uma sala De monitor De câmera Tá gente É uma sala Eu vou criar Antes A gente só gravava A casa Gente Mas hoje Não vai ser Um vídeo Construindo Uma casa Eu vou construir Uma sala De câmera Eu vou ficar Eu vou construir Onde que a gente Inicia Onde que a gente Começa o jogo Né Aqui 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 Se não me engano Pra montar Uma sala De câmera Entre as galeras É assim Ó Falta Pera aí Galera Porque No claro No caso É assim Gente Não vai ser Uma sala Longa Porque Se eu construir Uma sala Longa Aqui Vou construir Uma porta Aqui Outra Bem aqui É aqui Né Então vou terminar A construção Porque Sem te enrolar Bastante tempo Aqui Vai ser ruim Vai ser Muito ruim Vai ser ruim Pra caramba Gente Pra montar Uma sala De câmeras Tem que ficar Botando blocos Pra montar Uma sala De câmeras Gente Essa sala De câmeras Vai ser O Fortnite At Freddy's Porque É um jogo De animatronics Vai ficar Igualzinho A sala A sala De câmeras Vai ficar Bem Da hora Bom gente Vamos Construir Aqui Aqui Assim Assim Não me engano Gente Não me engano Ixi Acabei dando erro Gente Vou construir Uma pá Gente Agora Já com A gente Tembo Aqui Vou construir Uma pá Pá Gente Uma pá Que é muito Fácil Uma porta E outra Bem Aqui A passar Direto Gente Mano Gente Gente Esse Episódio Não é Assustador Pra gravar Então Gente Então Gente É só Galera Esse foi Vídeo Espero Se terem gostado Não 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 dá Pra gravar Tanto Porque Porque Minha memória Tá acabando Então Não dá Pra gravar Construindo Isso tudo Mas então Se vocês Não assistem Gostar Deixa o like Se inscreva No canal Ativa o sininho De sempre Pra ter Vídeos Novos Todos os dias E Tchau